Esculpa! Esculpa! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas com a soça, você pode tomar um pouco, mas não é tão tão forte. Smakou bem? Sim, foi bom. Kanon. E aí, você não conseguiu alguma coisa? É muito caldo, é isso que eu quero mais caldo. É, você vai ter matado, eu já sei. Não é ruim, Henrique. Aqui é ela que encontrou seu bilhete. Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu acho que é isso. Onde é o Jan? Não, eu vou fazer o seu bilhete. J.B., você não conseguiu? Mata, nu. Fai oi.